Boa noite a todos! Me chamo Augusto Neto, do Tantor Pra Live Especial. É um grande prazer participar dessa live, encerrando a Semana Mundial da Pessoa com Autismo. Gostaria de agradecer o convite do Núcleo Evoluir da pessoa, da doutora Poliana. E agradecer também pela participação de cada um de vocês. Agora vamos de música! Vamos lá, as facas! Vai! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Você é uma caminha cabeça, como um beijo no corpo Você sabe que a gente vai ter hora pra viver longe, amor O rosto com as lágrimas que você está chegando com o pote Só dois corações, explicando o que é o mais forte Você é uma caminha cabeça, como um beijo no corpo Você sabe que a gente vai ter hora pra viver longe, amor O rosto com as lágrimas que você está chegando com o pote Só dois corações, explicando o que é o mais forte Agora pra vocês, vamos dar uma olhada Viva lá Viva lá Virilamente as suas alas Daria-se o redão Suas palavras Querendo querer, não começa a se desistar Só está esperando acreditar Mas eu não tô vendo essa briga O rosto com as lágrimas que você está chegando com o pote Com o rosto com as lágrimas que você está chegando com o pote Só dois corações, explicando o que é o mais forte Com o rosto com as lágrimas que você está chegando com o pote Só dois corações, explicando o que é o mais forte Só dois corações, explicando o que é o mais forte Só dois corações, explicando o que é o mais forte Obrigado, Bruno da Bona Obrigado, Diego Pitu Obrigado, Bruno da Bona Antes dessa volta no Carivão Eu tenho demais Oh! O que é o mais difícil, viu? Muito obrigado Obrigado, obrigado, viu? Vamos respeitar as diferenças Manda Beijo Tia Luciana Tia Francimeire Isabel E Francisco da Lancha E Tia Lini Alinaldo Heraldo Francisco Júnior E Soeiro Vamos cantar Basinho, violão Fique em casa! Essa música é do meu CD Basinho, violão Fique em casa Juntos da Enquarentena Vim aqui pra te dizer Minha bola não é mais a mesma E por isso estou aqui A te falar Na palavra de sangue Vinte e dois É o igual O que é o mesmo 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 Igual bolinha de sangue Vai! A e só Vim aqui Essa música é do meu CD O que é o mesmo 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 Amém. 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 Respeite as diferenças. Um beijo. Tia Dani Lena. Um beijo. Um beijo. Tia Dilena, Cornel Egídio, Aledibacabal, Stapney e Thaisa. Amanda, um beijo. Amanda, tia Rosilene, vovó Alzira e Thelma. Amanda, tia Elize Tidacini, tia Lá, Tia Nini, Elatini, Lara Neto, Tia Andréa e Mariana. Vamos de música. Vazinho, Violão, Vim de Casa. Vamos. Vamos. Não varia O fim é de nós dois, vai ser impossível acontecer Cedo, cedo e já não consigo nada Fica estrada sem você, é mais segura Eu sei que você vai me enxergar Veja o risco e o sorriso, nem o teu olhar O sorriso é um espaço e o que já nem preciso É, sim, eu sei Que eu não acredito, já tem que desfaçar O fim é de nós dois Não dá um vazio, um segredo Além de que já combinamos Com todos nós dois A gente disse Que eu não acredito, já tem que desfaçar O fim é de nós dois, vai ser impossível E quando o que falo, eu já me quero A voz é grande, ela peço E na ponta, a mão E quando eu fiz, eu esqueço Não existe um fim, não existe de nada E cada vez que eu puxo, não aproximo mais É, de perder de vista assim É noite mais E é por isso que atravesso o meu mundo É, de termo, né É, de perder de ser E termo,stando sem огранич gustado É, de perder de ser E ter screening, não sei É, de perder de ser E tem que descargo É, de ter ter vivo É, de terceiro é Que você nem merece É, muitoBLE ром É a cu handira Tá mais aurora É, muito obrigado Sinto Sou Amém. 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 Felicidade Estou investigando Minha saudade Na luz letando São felicidade Estou investigando Minha saudade Meu amigo Vá pelo lugar O que não faria É que você faz Honrar tentado Pessoal Contra minha paz Esqueça Esse adoro Que me enxerou Falar que vai com meu Falar pra acabar Comigo Se não quer voltar Ter nada Não dá Se o top Já te ganhou Daí Vou te perder No lugar Tá mostrando Só felicidade Estou investigando Minha saudade Se não quer voltar Errado no lugar Se o começo Se ganhou daí Estou investigando Estou investigando Só felicidade Estou investigando Só felicidade Estou investigando Estou investigando Só felicidade Estou investigando Um abraço Um abraço para Jalson Cruz Um beijo para Tia Rosa Natália Está aqui no presente Dessa criança Lá em Córdo Vamos cantar Quero me chamar Um abraço Também Nessa live Marcos Fran Sinaldo E Bruno E que está ali Bruna Boni Desses cantores Domingo Da Pai Alexandre Júnior Vamos cantar agora O Barzinho Um Violão Fique em Casa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 UM BEIJO Ainda não as alianças, Deus convidado, meu Deus, eu sou o esforço, a alma de Deus, eu me ama, tu é isso, meu Deus, eu me amo, o Dalião, eu quero o resto, meu Deus, eu me convidado, o Dalião, eu quero o resto, meu Deus, eu me amo, o Dalião, eu quero o resto, meu Deus, eu me amo, eu quero o resto, meu Deus, eu me amo, o Dalião, eu me amo, o Dalião, eu me amo, o Dalião, eu quero o resto, meu Deus, eu me amo, eu quero o resto, meu Deus, eu me amo, o Dalião, eu quero o resto, meu Deus, eu me amo, o Dalião, eu quero o resto, meu Deus, eu me amo, Amém. 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 Um grande beijo para a tia Danini de Bacabal, Isabel Dias da Lancha, Poliana Gatinho, Francisco da Lancha Amarola, de afetores e adesivos. Beijo para a Helena Nobre, tia Helena, tia Cristina de Bacabal, Maranhão, realização de todos. Tia Cristina em São Luís, Maranhão, Patronomão Cultural da Monalidade. São Luís é a grande ilha. Fazia o violão em casa Você é um homem de saco Fazia o violão 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 A bruma leve das paixões que vem de novo Um beijo chegando na vida no meu lado Um cavalo de pedra, um cabelo de novo E só agora no nosso abraço A bruma leve das paixões que vem de novo Um beijo chegando na vida no meu lado Um cavalo de pedra, um cabelo de novo E só agora no nosso abraço Um beijo chegando na vida no meu lado 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?